Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito de uma notícia que pegou alguns desavisados de surpresa, mas quem está mais por dentro das notícias sobre os jogos sabia que isso poderia acontecer a qualquer momento, que foi a notícia de cancelamento do The Last of Us Factions, que seria, no caso, a versão multiplayer do The Last of Us Part 2 Remake, que a Sony anunciou quando lançou o jogo para PlayStation 4 lá em 2020. Eles soltaram uma nota dizendo que o The Last of Us Factions está cancelado, como previam alguns rumores. Eu também quero bater um papo com vocês sobre a Sony está começando a tentar introduzir, está experimentando, introduzindo seus jogos, o temido modo roguelike, suas franquias de maior sucesso, como por exemplo o God of War Valhalla, que saiu agora, e também o The Last of Us Part 2 Remake, que provavelmente vem para PC também. Mas antes disso, eu quero apresentar para vocês a Insider, como se vocês já não conhecessem, uma das melhores lojas que a gente tem aí na internet, com camisas que são impermeáveis, que não amarrotam, que se moldam no seu corpo. Então, durante todo esse mês de dezembro, a Insider está com a promoção de 15% usando o nosso cupom BALTAR12. O link vai estar aqui embaixo para você entrar, comprar alguma coisa para você, para sua esposa, para algum familiar seu de Natal. Nesse ano, todo mundo aqui da minha família vai ganhar Insider, e eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes. Cara, a camisa é realmente muito boa, e é claro, tem outras coisas lá, como short, cueca, tanto feminino quanto masculino, se você for gordão, magrelão, com certeza tem alguma coisa lá para você. Então, entra lá, Insider, o link vai estar aqui na descrição, usa o cupom BALTAR12. Galera, durante todo esse período de dezembro, a GVG Mall, a loja parceira do canal, está com uma super promoção em chaves de Windows 10, Windows 11 e Office para você comprar. Basta entrar nos links que estão na descrição, loga no site com a sua conta, escolhe o seu produto e usar o nosso cupom RB20 para ter 25% de desconto. Depois que você fizer a sua compra, basta você ativar o seu Windows 10, lembrando que o Windows 10 tem um upgrade grátis para o Windows 11. Aproveite o espírito natalino e fuja da craqueagem com a GVG Mall. Então vamos lá, pessoal. Como alguns rumores previam, o The Last of Us Factions está cancelado. A Nautic Dog divulgou uma nota oficial desse que seria um jogo muito interessante por tudo aquilo que o The Last of Us Part 1 entregou, o original. Ele tinha um multiplayer que era muito bem feito. Para a época, o multiplayer do Uncharted também era legal, dois jogos da Nautic Dog. Mas o The Last of Us era melhor, na minha opinião. E eu fui jogar ele há pouco tempo, né? Depois que eu joguei o The Last of Us Part 1, que foi em 2018, talvez, alguma coisa assim, 2019, quando eu ganhei o PS4 do sub. E o modo multiplayer me surpreendeu, né? Não esperava que fosse tão maneiro daquele jeito. Pena que já estava um pouco datado. Mas ainda é um dos melhores jogos multiplayer que você pode jogar. E depois do que a Nautic Dog apresentou no The Last of Us Part 2, porra, gráficos incríveis, uma imersão, porra, sensacional, jogabilidade muito precisa, sistema de tiro que talvez seja o melhor sistema de balística que a gente tem até hoje em todos os jogos. O multiplayer, ele prometia muito. E com certeza era um jogo que eu gostaria de jogar. Eu imaginava que o jogo seria, mais ou menos pelo que a Nautic Dog vinha falando, que o jogo seria um RP online. Isso na minha cabeça, nos meus devaneios, né? Eles só falaram que seria um jogo multiplayer. Mas eu imaginava que fosse mais ou menos algo como o The Day Before, né? Que foi uma promessa gigantesca. Muita gente viu, quando a gente viu o trailer aqui, eu falei, pô, finalmente, cara, um DayZ que funciona. Só que a gente duvidou muito que aquilo ali fosse verdade. No final das contas, o jogo foi lançado e era horrível. E pra não decepcionar, talvez, com um multiplayer do The Last of Us Part II, a Nautic Dog desistiu, né? Depois de anunciar o jogo em 2020, de soltar a versão do The Last of Us Factions. Cara, fazer um jogo multiplayer é complicado. Os jogos multiplayer, eles são muito simplificados, né? Pra que haja competitividade, pra que a jogabilidade fique melhor, pra que você tenha uma precisão maior nos tiros. Isso envolve conexão, envolve o ping do usuário, envolve um put lag, envolve muita coisa. E muitas vezes, por conta disso, né? Você vê lá nos jogos single player que os inimigos, por exemplo, eles têm um monte de movimento, né? São todos bem feitos ali, com os movimentos gerados ali por captura de movimento, né? Então, é tudo muito bem feito. E quando você vai pro nosso boneco, pro nosso personagem, na maioria dos jogos, isso você consegue perceber muito em jogos em primeira pessoa, que é tudo muito simples. O boneco em primeira pessoa, ele abaixa, levanta, pula e flutua. E você pode notar isso pela própria sombra do boneco. Ficou muito conhecido, por exemplo, aquela sombra do Cyberpunk. Era só uma caveirinha ali e os movimentos muito simples. Eu sempre dava o exemplo do Battlefield 3, né? Que começava bonitão, os personagens, pô, se mexendo, assim, você entrando no avião e tal. Pô, incrível. Aquela parte do prédio desmoronando. O cara descia, assim, os desníveis, né? Dos prédios e tal. Pulava nos telhados. Pô, maneiro. E quando você ia ao teu boneco, você via aquela perninha, assim, igual do Luigi naquele Mario 2, assim. Porque precisa que a jogabilidade seja precisa. Então, isso, quando é transportado lá pro jogo multiplayer, resulta em bonequinhos pulando, bonequinhos abaixando, virando, rodando com o nomezinho na cabeça. E isso é terrível. Então, talvez a Nautdog tenha tentado fazer alguma coisa muito mirabolante, né? Muito diferente e muito complexa que os caras acabaram não conseguindo fazer uma versão pra eles satisfatória e eles decidiram cancelar e soltaram essa nota aqui que a gente vai ler agora. O sonho acabou. Multiplayer de The Last of Us está oficialmente cancelado. Dificuldades em alocar recursos para o multiplayer que teria impedido o projeto de ter continuidade. Então, vamos lá. Comunicado oficial foi o seguinte. Sabemos que muitos de vocês estão esperando notícias sobre o projeto que chamamos de The Last of Us Online. Não há uma maneira fácil de dizer isso. Tomamos a decisão incrivelmente difícil de interromper o desenvolvimento desse jogo. A equipe multijogador está em pré-produção desde que estávamos trabalhando em The Last of Us Parte 2, criando uma experiência que consideramos única e com um potencial tremendo. Exatamente como eu imaginava. À medida que os devs repetiam seu conceito para o online durante esse período, sua visão se cristalizou. Isso aqui está traduzido com o Google Tradutor, provavelmente. A jogabilidade ficou mais refinada e satisfatória e ficamos entusiasmados com a direção que estávamos tomando. Ao acelerarmos a produção plena, o enorme alcance de nossa ambição tornou-se claro. Para lançar e apoiar o modo, teríamos que colocar todos os nossos recursos de estúdios no suporte ao conteúdo pós-lançamento nos próximos anos, impactando severamente o desenvolvimento de jogos futuros single player. Portanto, tínhamos dois caminhos pela frente. Tornar-nos um estúdio de jogos exclusivamente online ou continuar a focar em jogos narrativos para um jogador que definiram a herança da Nautidog. Então, a gente vê que parece uma desculpa esfarrapada, mas talvez eles tenham tentado fazer alguma coisa muito complexa. E para que a Nautidog não se torne uma empresa que faz jogos de campanha genéricos, como por exemplo os jogos da Ubisoft, e comece a focar em jogos online, com microtransação, os caras preferiram deixar de lado e continuar num caminho que vai contra tudo aquilo que a indústria vem tomando, contra todo o rumo que a indústria vem tomando. Mas para isso, para isso, a Sony vem tentando introduzir, e ela fez isso agora como um teste, o temido modo roguelike, que eu acho terrível, no God of War Valhalla. Eles inseriram o modo roguelike ali com um tiquinho de história, para mim, uma bobeira, uma desculpa para combar, onde a combagem é muito maneira, porque é o combate do God of War novo, do God of War Ragnarok, com os mesmos personagens. E ali, uma historinha de pano de fundo, sobre o passado do Kratos e tal, que até pode ser bacana para o cara que é bastante fã da série, mas nada, na minha opinião, justifica você ficar repetindo cenários. E no caso do God of War, talvez seja o único roguelike que você tem que voltar, mesmo sem morrer. Então, o jogo tem alguns poucos cenários, e você fica andando pelo mapa, conversando com o Mime, falando ali sobre o passado do Kratos, fazendo uns desafios ali que o Tio impõe a você, e é uma coisa muito, muito... É um desperdício, na minha opinião, né? Porque o God of War, ele poderia ter uma DLC mais elaborada. Mas, na minha opinião, os caras fizeram isso daí como um teste. E talvez a Sony possa começar a introduzir esses tipos de jogos, ou modos, pelo menos, nas suas franquias de maior sucesso. Fez com o God of War, o resultado foi ok. E agora, para as pessoas não reclamarem da falta do multiplayer no The Last of Us Novo, e também no The Last of Us Factions, que foi cancelado, eles estão dando para a gente aquele modo de combagem, né? Que você pode combar com a L com roupa de astronauta, você pode botar a Abby, você pode botar o Tommy, você pode botar o Levi, você pode combar com todo mundo ali, e ficar competindo com um score online, né? Com um ranking online. Só que isso, na minha opinião, é um caminho fácil. É o caminho mais fácil. As empresas, elas estão dando para os usuários aquilo que eles querem. E as pessoas, por incrível que pareça, têm gostado muito desses jogos roguelike, que começou, né? Na minha... Pelo que eu lembro, é com o Diablo. É com o primeiro Diablo, que eu nem percebia que era um jogo roguelike. Ele não era um jogo procedural, mas ele tinha algumas mudanças de mapa ali, conforme você reiniciava o jogo, o que fazia você ter um fator replay bem grande, pelo menos para uma criança de 10 anos, que era provavelmente o que eu tinha naquela época, 12 anos, se eu não me engano. Só que agora, né? Hoje em dia, as empresas, elas estão fazendo jogos que poderiam ser sensacionais, poderiam ser muito bons, só que colocando essa porcaria de roguelike, porque talvez eles não tenham tantos recursos, assim, para fazer cenários que não sejam procedurais, para contar histórias maiores, para poder fazer com que os jogos tenham bastante horas de gameplay, mas não seja algo maçante e não seja algo artificial, que é, na minha opinião, o que acontece com os jogos roguelike. Por exemplo, essa DLC do Kratos, do God of War Valhalla, eu acho que ela duraria ali, cara, uns 20 minutos, 30 minutos, se você não tivesse que ficar voltando, mesmo sem morrer. É muito fácil, boba. E quando vem jogos que são jogos completos, que poderiam ser muito maneiros, se não fosse o temido roguelike, como é o caso de Dead Cells, por exemplo, que eu não joguei porque era roguelike, o próprio Returnal, que poderia contar ali uma história maneira, mas não, isso tem a ver com a história do jogo, ser o roguelike. Pra mim, aquilo ali é horrível. Você tá lá na frente, já fez um monte de coisa, aí você volta lá do início. Não, mas isso aí é o fator gameplay, porque você vai ficar jogando, 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 jogando. Quando você for ver, o teu cérebro já fritou. Há muito tempo você ficou ali, horas, num jogo que é um labirinto procedural, mas você nunca sabe pra onde é o caminho, você tem que voltar toda hora. E eu não vejo absolutamente nenhum sentido em perder muito tempo com isso. Então, são jogos que eu venho desistindo, de jogar. Agora, pra 2024, cara, a gente acompanha no Game Awards, um festival de jogos roguelike. Alguns que pareciam até ser muito interessante, mas não eram. Então, quando as empresas, elas aumentam o fator gameplay de uma forma artificial, muitas vezes o jogo fica sem profundidade. Foi o que aconteceu, na minha opinião, com o Starfield. O Starfield, os caras botaram lá um milhão de planetas, tudo gerado proceduralmente. Talvez você saber como as coisas funcionam. Hoje em dia, faça já perder metade da graça, porque quando a gente era criança, a gente não entendia como funcionava. Se o cara te apresenta um jogo com mil planetas, quando você é pequeno, você fala, caraca, mil planetas, você não ia saber como funciona. Talvez você ficasse fascinado com isso. Mas quando você sabe como é feito, você fala, porra, os caras fizeram essa porra dessa forma, porque os caras têm menos trabalho. Os caras criam uns parâmetros e deixam ali a inteligência artificial gerar os cenários, o que, para mim, é quase sinônimo de preguiça, ou pelo menos de economizar recursos. No caso daquele jogo Hades, cara, eu comecei a jogar, eu falei, cara, o jogo é incrível. É muito bem feito, cara. Muito bem feito. E como eu queria que aquele jogo ali não fosse roguelike. que eu estou quase encarando ele, mesmo sendo roguelike, porque me parece ser um jogo sensacional. Só que, infelizmente, tem essa desgraça. Quando você vê, por exemplo, jogos como o Baldur's Gate, o Baldur's Gate são, acho que, quatro cenários principais, quatro mapas principais, só que dentro desses mapas tem outros submapas, onde tudo é colocado nos lugares, nos mínimos detalhes, com um carinho extremo. E você vê a qualidade e o cuidado que os caras tiveram para desenvolver aquilo ali. Isso demanda tempo, isso demanda trabalho, isso demanda recurso, isso demanda muita grana. E acaba, de certa forma, sendo um empecilho para as empresas, principalmente quando os jogos não são certeza de sucesso, né? Não são sucesso garantido. A Sony está aproveitando isso, por exemplo, no God of War, no The Last of Us, no God of War, para testar. E porque ela sabia que ia ser um sucesso, porque a galera gosta de combar no God of War, no The Last of Us, porque se eles vendessem novamente o The Last of Us sem nenhuma novidade, e sem o Factions, e sem o novo jogo, a galera ia ficar doida. Então, mas ó, faz o modo de combagem rapidinho. Pega aí, gera uns cenários aí, caralho, pega os bonecos aqui que é um skin do outro, e joga aí para a galera e vê no que vai dar. E mais para frente, a gente vai vendo como isso vai ficando. Então, não é algo mais que está restrito a empresas pequenas para poder economizar. É algo que agora está chegando aí na Microsoft, está chegando na Sony, e eu espero que isso não vire uma praga como virou a praga dos Battle Royale, dos jogos multiplayer online de RPG, porque pelo menos a NautiDog, ela tem aqui uma boa desculpa, ó, se a gente fizesse essa porra, a gente ia ter que começar a focar, porque a gente preza pela qualidade, a gente ia ter que começar a focar em jogo online. enquanto a NautiDog, a Santa Mônica, algumas pouquíssimas empresas continuam investindo naquilo que vai na contramão do que as pessoas estão pedindo hoje em dia, que é gameplay, gameplay, frenética, conversa com os amigos e combi, 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 entra ali para passar um tempo, né? Você vai entrar ali para, ó, vou jogar aqui Warzone, você fica conversando com as pessoas ali, jogando blá 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 morreu? Começa de novo. Venceu? Começa de novo. Aí você vai, joga, 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 joga. Mecanicamente, o teu cérebro, ele está jogando sozinho, tua mão está jogando sozinha assim e você está conversando com as pessoas e está fazendo tudo mecanicamente, né? Não é nem você que está fazendo, é o teu subconsciente que está fazendo. E para mim, cara, isso é terrível. Isso é terrível. Principalmente, quando está começando a ser introduzido em jogos grandes, como Gods of War e como The Last of Us, quando a gente poderia ter algumas histórias paralelas à história do Tommy, por exemplo. Os caras poderiam ter feito uma DLC ali de 5, 6 horas do Tommy para lançar junto com esse The Last of Us o caminho que o Tommy percorreu. A gente jogou com a L, pô, vamos fazer o caminho do Tommy. Outro caminho seria pica, né? Só que, ó, vai gastar muito. Então, lança o jogo ali que é a forma mais fácil possível. Já tem tudo, já tem o engine, já tem o cenário, já tem os assets, monta ali a parada e vai combar, filho. Vai combar. Isso não significa que isso seja ruim, porque a gameplay da The Last of Us é muito boa, né? Só que eu jogo isso uma vez, duas, porque é aquele modo mercenários, que na minha opinião é uma merda, mas começou lá como um... contando a história lá do Hank, né? No Resident Evil 2 original, e depois entrou ali como um modo que foi ficando pior, né? Pior ainda, com base, o caralho, aparece dois memes, três memes, e cara, uma porra, aquilo lá. E quando a... Teve até gente que fez vídeo sobre isso, porque a Capcom falou na época, pô, vamos contar a história do cara das armas, do vendedor de armas lá do Resident Evil 3. E eu falei assim, porra, os caras vão fazer uma história para... Vai ser uma DLC que vai ter uma história ali do cara pra gente entender, até chegar naquela parte que ele morre, né? Que é logo no início ali do jogo com a Jill, mas não, era só um modo mercenário com a skin do cara. Então, porra, dá pra galera o que a galera quer, o mais fácil. Nunca foi tão fácil a indústria agradar as pessoas como hoje em dia. Colocam umas paradinhas brilhando, botam ranking, botam alguma coisa ali pra poder fazer a mente do cara ficar presa no jogo. E eles demoraram muito tempo pra poder chegar a esse estado de excelência. E o roguelike é só mais um... um... um tijolo nessa muralha que as empresas estão construindo. E a gente vê quantas franquias foram destruídas por conta de ganância muitas vezes e também por conta de querer simplificar as coisas ali. É... querer talvez não ter tanto trabalho e faturar muito como é o caso da Ubisoft, por exemplo. E é triste que muitas vezes vem dando certo. Quando a gente vê, por exemplo, o Alan Wake 2 sendo, pelo menos pelo que as pessoas falaram, um flop em vendas. O que é triste. É porque é um jogo feito com extremo carinho, com extremo cuidado, com personagens incríveis que a galera simplesmente não quer jogar. A molecada não quer jogar. A molecada quer combar no Discord até o cérebro britar. Então eu quero que vocês deixem aí nos comentários primeiramente o que vocês acharam dessa DLC, The God of War. Sem focar na história, sem focar em nada disso, o que vocês acharam do modo? Do modo roguelike ali do God of War? O que vocês acham desse modo que vai ser introduzido no The Last of Us parte 2? E se vocês acham que isso de alguma forma pode começar a atrapalhar as empresas em vez de lançarem DLCs que seriam mais interessantes, seriam continuação da história ou histórias paralelas, ou os caras vão lançar simplesmente um modo ali de combagem que é, na maioria das vezes, chatíssimo. Como se as empresas fizessem isso, né? Lançassem histórias incríveis e DLCs sempre são só para tomar dinheiro dos outros ali. Por exemplo, a DLC da Ada foi horrível, na minha opinião. Uma DLC de combagem. Merda ali no Residente. Mas era muito parecido com o Residente 4 original. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Entre aí na Insider, né? Compre alguma coisa aí para a sua família no Natal. E, cara, é sério. Pode acreditar em mim. A camisa é muito boa e eu só quero usar a Insider agora. Não é propaganda enganosa, não, cara. Pode comprar que a satisfação é garantida. 15% de desconto com o nosso cupom BALTAR12, beleza? Link aí na descrição. Tamo junto. É nóis. Um grande abraço. Até a próxima. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí